A cartilha foi lançada na sede da OAB e traz informações sobre os direitos das crianças com microcefalia aos benefícios no setor da saúde. Depois que teve o surto de zika, de microcefalia, era tudo muito desconhecido para toda a sociedade. Então para essas mães, para essas famílias não eram diferentes. Então a maneira que a OAB tem é de procurar acolher essas famílias, essas mães. Além da cartilha, foi lançada a exposição fotográfica chamada de Macro Amor. São registros de cumplicidade e carinho entre mães e filhos com microcefalia. 34 crianças foram fotografadas por Catiane, que adorou a experiência. Foi muito importante passar uma semana com essas mães, com as famílias e sentir a autoestima delas com o projeto, com as fotos, sentir como elas ficaram bem e como elas ficaram felizes quando elas viam o resultado final da foto. No boletim epidemiológico da Secretaria de Saúde do Estado, não há nenhum registro da doença até os primeiros 15 dias deste ano. No ano passado, 201 casos foram notificados, 101 confirmados, 88 descartados e 12 seguem sob investigação. O número foi bem superior aos casos notificados em 2015, que foram 51 suspeitos de microcefalia. O fato de ainda não termos nenhum caso neste ano, não significa dizer que devemos relaxar na prevenção. Nós temos que continuar, continuar forte. O período de chuva está começando agora, então é muito cedo para a gente comemorar. Temos que manter a atenção em casa, no ambiente público, o poder público tem que cuidar, nas nossas empresas. Todos nós somos responsáveis pelo combate à microcefalia e as outras doenças que são transmitidas pelo Aedes aegypti. Para os pais, a principal barreira ainda é o preconceito. Tem pessoas que não falam, mas o olhar, só no olhar a gente percebe que está vendo a diferença da criança. Não falam, mas ficam com aquele receio.